A diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, Rose Nogueira, recebeu na noite do dia 4 de abril o título de cidadã paulistana, conferido pelo vereador do PT de São Paulo, Italu Cardoso. Natural de Jacareí, no Vale do Paraíba, Rose foi homenageada por ter tido importante atuação na luta contra a ditadura militar. A solenidade realizada na Câmara Municipal de São Paulo teve a presença dos senadores Eduardo Suplicy e João Capibaribe, do ex-ministro Paulo Vanucchi, da vice-prefeita de São Paulo, Audamar Cantônio, e entre outros. Eu nasci em Jacareí, e na minha família sou a única que nasci em Jacareí, e isso sempre me deixava assim, quando a gente era criança, irmão, né, a gente não tem irmão, irmão é cruel. Aí eu disse assim, ah, mas será que você é filha mesmo? Você vem de lá de longe, aquelas brincadeiras, assim, né, então, eu sempre disse assim, bom, mas a minha mãe nasceu na rua da Papéis, mais paulistana é impossível, não é? E aqui hoje, que eu vim com a minha família, querida, eu sou carenta, eu adoro a família, e me lembrei de uma pessoa que me lembrei de outro dia com um colega, o Azenha, e ele achou incrível que a minha avó se chamasse Maria Guerra. Essa minha avó, uma vez a minha mãe me perguntou, o que eu escolhia sempre o caminho mais difícil, e para ver as coisas, e por que que eu tinha a esquerda tão grande no coração? E eu falei para ela que era por causa da mãe dela, da minha avó Maria Guerra, Maria Guerra Guerra, que foi operária por mais de 30 anos, e com certeza, uma das primeiras lembranças que eu tenho, era, eu com certeza tinha entre 4 e 5 anos, na casa dela, no Ipiranga, minha, meu pai, havia acabado de falecer, minha mãe ficou viúva aos 21 anos comigo, com 4, e grávida do meu irmão Bernardo, que estava aqui. E eu me lembro, e eu me lembro, e nós fomos morar com a nona, a família italiana, minha bisavora, Virginia, e fomos morar com a nona, e ela levantava de madrugada, e eu acordava com o cheiro da comida, e levantava, e ela dizia que ia tomar o bonde, na rua do manifesto, eu nem, eu não sei, muito bem, isso é a primeira lembrança de palavra, que eu tenho, a rua do manifesto, que tinha um bonde, ela tomava o bonde para ir trabalhar, e ele estava escuro ainda, e eu queria ir, porque eu achava que tomar o bonde era passear, e chorava, e chorava, né mãe, chorava, e meu avô me dizia que brigava com a minha mãe, porque ela ficava muito brava comigo nesse casal, então, eu soube que a vida de uma família operária, desde lá, eu me lembro também, uma vez, essa minha avó, Maria Guerra, tinha uma amiga chamada Páscoa, e a dona Páscoa, eu venho a visitar ela de vez em quando, e uma vez, ela me segredou assim, o marido dela foi preso por lito, então, pelos movimentos no sindicato, no sindicato dos testes, me lembro também, minha avó fazia brodo toda noite, e falava para o meu avô, César, a asa é da menina, o brodo era feito com a asa de dano, e a minha mãe, como segundo casamento, ganhei meu irmão Mané, que está aqui, Manuel Duarte, e vários outros, um padrasto que foi mais do que pai, uma família enorme, uma gente totalmente diferente um do outro, mas que se amava e se ama muito até hoje, então, eu queria agradecer a essa família, e que me ensinou desde pequenininha o valor do trabalho, quando o pessoal me pergunta, aos 47 anos de jornalismo que eu tenho, por que que eu não me aposento, é porque a minha avó tomava o bonde lá na rua do Manifesto, sempre lembro isso, e ela me dizia, tem que trabalhar a vida inteira, então, por isso que eu continuo. Eu queria falar da minha avó, agradecer minha avó, minha avó Antônia, outra, espanhola, linda, que me deu uma outra coisa, uma, ela era muito firme, e ao mesmo tempo muito doce, e eu procurava, sabe, tentar imitar essa avó espanhola, era uma pessoa única, nunca conheceu de pessoa igual. Bom, mas, aos 17 anos, eu fui trabalhar, não é? E o jornalismo, com certeza, que me perdoem os outros, de outras profissões, mas com certeza é a profissão mais bonita do mundo, então, não dá para deixar dar, a gente não consegue, é um bichinho que morre, e mesmo quando a gente não está na redação, é impossível não fazer um texto legal, é impossível não reler. Essa paixão pelo jornalismo também forma as pessoas, pela sua profissão, no meu caso, o jornalismo. Nem um pouco mais, nem menos do que as outras pessoas, mas é uma delícia gostar do que se faz. Aí, aos 23 anos, eu me casei, engravidei e fui presa. Meu filho tinha um mês de idade. É o Carlos Guilherme, está aqui o meu companheiro, o pai dele, o Luiz Roberto Closet. Ele tinha um mês de idade, e foram nove meses de pavor, de terror, mas também onde eu conheci, com certeza, as pessoas mais extraordinárias da minha vida. Com certeza. Aquelas mulheres que ficaram comigo no DOPS, no Presídio Tiradentes, são inesquecíveis. Eu sou capaz de lembrar até do gosto de cada uma, da voz de cada uma, e ter a mesma emoção quando eu vejo cada uma, como no dia daquela chegada, e lhe dar um abraço enorme, enorme, dizer, estamos juntos, né? Está aí a Diva, está aí a Ilda, a Praia foi depois de mim, está aí a Palmeira, está todo mundo que esteve junto com a gente. Então, para mim, foi realmente, está a Margarida, Ilda, está aí, eu tenho medo de esquecer, ficar falando o nome, a gente esquece. Presidente, o que é que está aqui? É, presente. E lembrar que, nessa prisão, uma das coisas, foi no dia, como disse a Clara, em que assassinaram um dos maiores brasileiros de todos os tempos, que foi Carlos Marighella, comandante Carlos Marighella. Ele, às vezes, ficava na nossa casa, a minha, do Closet, dormia lá, o Closet chegava tarde do jornal, né? E eu ficava ali conversando com ele. E me falava coisas, assim, tão maravilhosas, e me trouxe um livrinho, Parto Sem Dor, eu estava mais ou menos no sexto mês de gravidez, sete, Parto Sem Dor, que tinha que fazer os exercícios, e eu não conseguia baixar, e ele me ajudava a fazer os exercícios, enquanto falava coisas incríveis. Então, uma das coisas, como visionário, como homem do futuro, ele falou, vai chegar um dia em que o povo vai ter que ocupar as fazendas, matar o gato, comer e plantar. Então, quando apareceu o MST, ele fez aquele mar e gato. E toda vez, por exemplo, o Ítalo, lembra, o Orgólico, uma das nossas maiores lutas, foi agora, em 2006, nos crimes de maio, quando cerca de 600 pessoas foram assassinadas por arma de fogo aqui em São Paulo, sendo 493 delas, com um laudo no IML, com sinais claros de execução. e eu era presidente do CONDEP e pensei, se o Marighello estivesse aqui, o que ele faria? Ele lutaria. Ele lutaria. E o que eu queria dizer, por último, é que, quando nós fomos presos, nós não fomos presos, perseguidos, vítimas, ou isso ou aquilo. Não, nós integramos a resistência brasileira à ditadura. E nós exercemos o legítimo direito da resistência à tirania, garantido. Ele é um direito universal, ele está garantido na Bíblia, ele está em Santo Agostinho, ele está na primeira Carta dos Direitos Humanos da Revolução Francesa, ele está na Carta da Revolução Americana, ele está na Carta dos Direitos Humanos de 48 da Ouro, e assim por diante. Então, nós exercemos esse legítimo direito. Ilegítimo foi o regime militar, ilegítima foi a ditadura que usurpou o Estado, usurpou o poder e governou com mão de ferro. Eles é que são ilegítimos, o terrorismo é deles, nós não somos terroristas, eles são os terroristas. e é declarar que nós somos da resistência brasileira. E isso é muito importante, isso me orgulho a muito, e orgulho a todos os companheiros. Muito obrigada, Comissão da Verdade já, vamos formar esses grupos, e vamos lembrar, nós somos a resistência brasileira. Viva a democracia!